O grande desonçador de pessoas, o Sr. Sérgio Fira-Lobos. Transubstanciação, uma música que eu fiz com o Edu K. do Defala. Você faz o que quer, faça o que tenho que fazer. Não posso ser como você é, mas admito que gostaria de. Ser você seria um tiro no pé, a dor de andar vai me dar prazer. Ser você seria mudar de fé, comungo contigo, podes crer. Na fila da hoxa, da Catedral da Sé. Vamos nos encontrar, vamos nos perder. Fala Edu K. Aumenta o show, DJ. 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 Obrigado.